Show! Então agora, essa nossa primeira camada vai virar base e a gente vai resolver a segunda camada e finalizar e resolver na terceira. Ou seja, aqui tem que ser tudo verde na segunda camada, aqui tudo vermelho, aqui tudo azul e aqui tudo laranja, aqui tudo verde. Dessa forma a gente finaliza a segunda camada e segue para a terceira camada, beleza? Então vamos lá! Vamos agora resolver a segunda camada. Então você olha aí no PDF, então observa aí no seu PDF os algoritmos que você usa para resolver a segunda camada. São dois algoritmos, tá? Então observa aí no PDF o que esse algoritmo faz. Ele pega uma peça do meio que está no topo e coloca aqui na segunda camada, é isso que ele faz. Uma peça de cima, quando você executar ele, ele vai descer essa pecinha do meio para a segunda camada, beleza? Então é isso que ele faz, então vamos lá! Então está aqui o cubo, tá? Então está aqui o cubo e o que a gente vai fazer? Observe que no final, aqui tudo tem que ser amarelo. Se tudo tem que ser amarelo, então significa que eu vou procurar os cubos que não tem amarelo, tá? Eles vão fazer parte da segunda camada, beleza? Porque na segunda camada não vai aparecer o amarelo, uma vez que o amarelo vai ficar no topo. Então, por exemplo, esse cubo aqui, ele não tem amarelo, ele tem o azul e laranja, então ele serve. Então o que eu vou fazer? Vou pegar ele e vou alinhar esse meio com o centro. Então vou alinhar, pronto, alinhei, orientei, laranja com laranja e aqui está o azul. Então significa que quando eu uso o algoritmo, essa pecinha que está aqui em cima, ela vai vir por meio, só que tem duas opções. Ou eu posso usar o algoritmo para ela vir para o lado esquerdo ou para ela vir para o lado direito, por isso que tem dois algoritmos. Tem um que a pecinha vem para o lado esquerdo e tem um que a pecinha vai para o lado direito. Então esse cara aqui, como é laranja e azul, ele vai vir para onde? Aqui é verde, aqui é azul, então ele vai vir para cá, para o lado direito. Então você vê aqui o algoritmo que você vai usar, é esse aqui, lado direito, tem aqui, topo direito. Se você quer colocar ele no lado direito, topo direito. Se você quer colocar no lado esquerdo, topo esquerdo, beleza? Então vamos lá. Então esse algoritmo aqui, esse segundo, tá? Então como eu quero colocar a pecinha do meio no lado direito, então eu faço topo, direito, topo, direito, topo, frente, topo, frente. É isso que eu faço, beleza? Então vamos lá. Topo, segura o cubo assim dessa forma, você vendo aqui a pecinha orientada de meio. E executa o algoritmo para pegar esse cubinho e colocar aqui no lado direito, tá? Então aqui vai ficar laranja e aqui vai ficar azul. Então esse é o algoritmo. Topo, direito. Topo, direita, topo, frente, topo, frente. Então tá aqui, ó. O cubinho, beleza? E você sempre tá observando que o nosso progresso, ele não é destruído, tá? Ou seja, a primeira camada, ela permanece intacta. Então se por acaso você olha aqui no topo e vê que tá tudo aqui amarelo, não tem nenhuma pecinha, você executa o algoritmo normalmente. Por quê? Porque ele não vai desfazer o que já foi configurado, ele não vai desfazer a sua base. Então você pode executar ele normalmente, que algum cubo que tava embaixo, aqui ó, na camada do meio, vai subir, tá? Então de repente você olha o seu cubo e diz, tchau, não tem nenhuma peça aqui que não é amarela. Aí você executa o algoritmo normalmente, qualquer um. Tanto faz, topo esquerda, como topo direita. Você executa, que aí uma vez que você executar, segurando ele de qualquer forma, tá? Você executa que aí vai aparecer um cubinho em cima, ali no mínimo um cubinho em cima pra você colocar na segunda camada. Então tenha isso em mente, que você sempre pode estar usando o algoritmo, porque ele não vai destruir o seu progresso. Beleza? Então vamos lá. Aqui ó, já tem aqui uma pecinha, né? Então aqui você vai procurar o que não tem amarelo, pode ser essa, pode ser essa. No caso aqui só tem essas duas. Então eu escolhi uma, vou pegar essa daqui. Então eu coloquei aqui, ó, tá? A pecinha do meio, né? Alinhada com a pecinha central, azul com azul. Agora essa peça, ela vai vir pro lado esquerdo ou pro lado direito? Então você olha, aqui tem laranja, aqui tem vermelho. Então como aqui tem vermelho, ela tem que vir pro lado direito. Porque aqui vai ficar azul e aqui vai ficar vermelho. Então essa peça vai sair aqui de cima pra cá. E aí o algoritmo que você executa é qual? Como ela tem que vir pro lado direito, é o algoritmo topo direita, tá? Então executa o algoritmo. Topo, direita, topo, direita, topo, frente, topo, frente. É esse algoritmo que você executa, tá? Agora só falta essa pecinha daqui. Então procura em cima a pecinha que não tem amarela. Eita, Wagner, eu não tô achando nenhuma pecinha que não tem amarela. Então executa o algoritmo normalmente. Porque uma vez que você executa, ele não vai destruir o que já tá construído. E aí a pecinha vai aparecer, beleza? Nesse caso aqui, a gente já tem. Então alinho, tá aqui ó, laranja com laranja. Agora essa peça tem que vir pro lado esquerdo, tá? Verde, laranja, beleza? Então vai ser isso aqui ó, topo, esquerda, topo, esquerda, topo, frente, topo, frente. Então tá aí a segunda camada resolvida. Beleza? Resolvida. Agora a gente vai pra terceira camada.